E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu não sei vocês, mas o meu gênero favorito de games é o RPG. E eles são ótimos porque eles dão a liberdade de projetar a personalidade do seu personagem da maneira que você escolher e de passar horas incontáveis completando missões secundárias para todos os NPCs indefesos. Nunca vamos superar a missão da frigideira The Witcher 3. É exatamente por esta razão que os RPGs tem um valor de repetição fantástico. Por exemplo, talvez você queira fazer a primeira jogada como pacifista porque se sente mal por todas as pobres almas que você acabou magoando. No entanto, isso não importa na segunda vez, já que você tecnicamente não matou o NPC aleatório que estava cuidando da própria vida. Afinal, a primeira jogada é canônica, certo? Portanto, se você deseja entrar em muitas aventuras no mesmo mundo, esses RPGs que eu vou citar aqui oferecem o maior valor de repetição. Começando por Skyrim, que tem pelo menos 15.739 versões diferentes para comprar. E mesmo que as 15.738 sejam demais, você não pode ignorar que Skyrim é um jogo muito bom. Você quer explorar algumas ruínas ou saquear um lugar? Skyrim cobre você. Ou talvez você queira se esgueirar atrás de um gigante e ser lançado 10 metros no ar? Skyrim também tem isso. O que eu quero dizer é que há muito o que fazer dentro do jogo, possibilidades essencialmente infinitas, sem restrições sobre como jogar. Skyrim é o tipo de jogo que pode repetir a história principal e nunca se tornará cansativo. Passando para Fallout New Vegas, onde Doc Mitchell salva o Corrie, o personagem jogável de Fallout New Vegas. Depois que eles são baleados na cabeça e deixados para morrer. Parece que o Corrie sabe tudo sobre vingança, sendo um prato que se serve frio quando viajam por New Vegas em busca da pessoa responsável pelo assassinato. Mas não é apenas o enredo principal que deixa falar com New Vegas em alta. O sistema de facções é o que torna o jogo verdadeiramente notável. Já que você é livre para se juntar a qualquer uma que desejar, embora alguns tenham os ideais questionáveis. O conteúdo extra que você não consegue concluir em sua jogada inicial é um motivo convincente para voltar ao botão de novo jogo. E aí não dá para esquecer de Dark Souls. Ele tem muito espaço para replays em potencial com todas as diferentes construções e objetivos autodefinidos para fazer no game. Tipo, como toda vez que você repete um jogo no New Game Plus, todos os aspectos se tornam mais difíceis. Para os verdadeiramente dedicados, você pode jogar um novo modo de jogo sete vezes. Dark Souls já é um jogo desafiador de vencer com o foco significativo do aprendizado dos padrões de ataques de um inimigo. Mas concluí-lo no nível de dificuldade mais difícil é praticamente impossível. Se você fez isso, você merece um troféu realmente, porque é complicado, meu amigo. O nível de design, a construção de mundos e a riqueza de tradição, sem mencionar a inspiração que Dark Souls trouxe para outros jogos, torna esse game difícil de você esquecer e praticamente um dos jogos mais repetitíveis de todos os tempos. Mundos de alta fantasia como Senhor dos Anéis e Game of Thrones são atraentes em todos os meios, e com esses mundos apresentando uma mitologia rica e questões morais. Você tem que fazer escolhas difíceis onde todas as opções abrigam resultados potencialmente prejudiciais. É apenas uma questão de qual resultado é pior. Em Dragon Age Origins, você pode jogar como humano, elfo ou anão com uma escolha entre diferentes classes. A mecânica de combate é um pouco antiquada, mas dá ao jogo uma sensação estranhamente nostálgica. Os personagens de Dragon Age são incrivelmente divertidos de ouvir, especialmente quando é um dos notórios argumentos de Morrigan e Alistair. Não é nenhuma surpresa para ninguém que The Witcher 3 esteja nesta lista, porque, bem, é uma das melhores histórias dos jogos. Todos os personagens são ricos em profundidade, incluindo os NPCs completamente perdíveis que não há garantia de que você encontrará. A CD Projekt Red conseguiu fazer uma ótima história, e é o tipo de jogo que você ficará pensando muito sobre o que jogou nos últimos tempos. Mesmo com uma história principal tão longa quanto a The Witcher 3, é um game para o qual você vai querer pular de volta com um mundo glorioso esperando por você no horizonte. A franquia Final Fantasy é uma das franquias mais antigas dos jogos. Então, há algumas opções que poderiam estar nesta lista. No entanto, há apenas um Final Fantasy 7. Assumindo o controle do mercenário Cloud Strife, ao juntar forças com outros indivíduos eletrizantes para salvar o mundo do seu inimigo Sephiroth, Final Fantasy 7 apresenta uma aventura de fantasia atemporal. O combate por turnos ainda se mantém bem hoje, com algumas batalhas bastante intensas. Além disso, o jogo faz você parar para pensar no seu próximo movimento, em vez da mecânica frequente de correr para atacar qualquer inimigo que esteja à sua frente. A BioWare fez grandes avanços para trazer os jogos de RPG para a vanguarda da discussão, mas, já The Empire, é um de seus jogos mais subestimados. Misturando diferentes aspectos da história e mitologias chinesas, e combinando essas coisas em um sistema de combate excepcionalmente bem feito, eu acredito que mais pessoas deveriam estar jogando esta joia escondida em forma de game. O jogo tem um estilo semelhante a outros games da empresa, trazendo caminhos ramificados que vêm de missões, algumas das quais você precisará repetir para ver o outro lado da moeda. É um competidor sólido e versátil para RPGs à frente de seu tempo, e uma experiência distinta, uma vez que não existem muitos jogos na China Antiga. E aqui temos um campeão. Nier Automata é um jogo bem peculiar, principalmente porque ele requer que você faça várias jogadas para poder ver toda a história. Existem três rotas de jogo, e fica um pouco confuso por causa de como o Nier Automata separa essas rotas, mas, para a história completa, é essencial jogar várias vezes. As jogadas subsequentes, no entanto, não parecem uma tarefa árdua para terminar. A verdade é que as diferentes rotas melhoram significativamente o game, e embora você pudesse tecnicamente apenas jogar a rota, você não estaria vivendo a história inteira desses personagens trágicos, então vale muito a pena. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, se sim, por favor, deixe seu like, compartilhe com os amigos, e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Eu vou ficando por aqui, até uma próxima, abraço e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho